Oi gente, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como foi que eu fiz esse cocá para decoração tá se usando bastante na decoração hoje, esse estilo meio indígena, meio tribal e fica muitíssimo bonito, então não sai daí que eu vou te ensinar passo a passo como foi que eu fiz de forma inclusive muito fácil esse cocá eu sou o Ricardo Santiago, esse é o meu canal e aqui eu dou dicas de decoração, de arte e de fotografia vem comigo no passo a passo e para a gente dar início ao nosso projeto, nós vamos precisar de um pedaço de papelão gente, eu estabeleci a base do nosso cocá de aproximadamente 25 centímetros mas fica a critério de vocês o tamanho que você vai querer fazer então eu estou ali agora, marcando, criando o meu molde, para a gente poder começar a cortar e para a base do nosso cocá ficar resistente, eu estou cortando o molde que eu criei com duas camadas de papelão agora eu peguei uma vassoura, né gente, eu na verdade não precisei comprar essa vassoura eu já tinha aqui em casa, era nova de um outro projetinho que eu tinha feito então eu vou utilizar as cerdas da vassoura eu peguei essa vassoura aqui, é de palha, não é piaçava e nem é de fibra sintética, ela é de fibra natural e aí estou cortando as cerdas ali de aproximadamente o mesmo tamanho para a gente poder começar a montar o cocá agora eu peguei um pedaço de tecido para a gente poder forrar aquela base que a gente havia cortado no início peguei esse pedaço de tecido principalmente porque ele é basicamente da cor das cerdas da vassoura como eu queria que o meu cocá tivesse uma tonalidade meio terrosa ou meio natural então essa estampa eu gostei bastante pronto gente, a base do nosso cocá já está forrada eu gostei bastante do resultado e agora nós vamos pegar as palhas da vassoura que a gente cortou para a gente começar a colar e montar a parte de adorno do nosso cocá para isso eu estou utilizando cola quente eu pego pequenos molhos de palha e vou depositando assim os montinhos e passando cola quente na superfície da base e depois por cima da cola para que dê bastante resistência e assim eu fui pacientemente colando por todo o redor as cerdas com a cola quente e aí vai uma dica gente eu escolhi colar as cerdas de palha com cola quente pelo seguinte a base onde eu estou colando é tecido e papelão ou seja, tem uma excelente aderência com a cola quente mas a depender do que você vai forrar essa base que a gente fez de tecido aí você vai ter que escolher uma cola adequada para o tipo de superfície que você vai escolher fazer a sua base então, dependendo do material que você utilize seria interessante também você fazer uma tira de tecido colar as cerdas na tira de tecido depois colar uma outra tira de tecido em cima das cerdas fazendo um sanduíche e aí depois você cola na base dependendo do material que você esteja usando essa ideia de colar as cerdas no tecido em duas tiras de tecido também fica interessante se você quiser utilizar no lugar das cerdas usar a pena e isso também fica fácil de você aderir as penas na tira para depois colar na base e aí está o nosso colar com todas as cerdas coladas e vocês observarem ali eu peguei um cordão de São Francisco que é esse tipo de cordão bem grosso estou dividindo no meio para fazer uma marcação exatamente para prender e deixar uma parte em que eu vou desfiar também com o auxílio da cola quente eu vou prender ao redor da minha base todo o cordão deixando as extremidades para fora ao invés de utilizar contas eu comprei muito baratinho por 10 reais um colar feito de casca de coco achei inclusive que era um material bem pertinente para o que eu estou fazendo além de ser um material natural também está na paleta de cores que eu escolhi para fazer o meu coca eu deixei uma sobra do cordão de São Francisco de aproximadamente 20 centímetros ali por volta de 10 eu estou amarrando um cordão de juta bem forte para que eu possa desfiar as pontas como eu disse a vocês anteriormente pinguei um ponto de cola quente antes de começar a enrolar e depois que terminei para que evitar que desenrolasse no meio do manuseio como eu havia falado anteriormente com vocês com o auxílio de um pente agora eu vou desfiar as extremidades do cordão agora vamos repetir esse mesmo processo com um pedaço de corda de sisal a gente vai colar por todo o redor da base deixando duas extremidades com uma determinada sobra e desfiando como fizemos com o cordão e para ficar mais bonito deixaremos as extremidades da corda que vamos desfiar um pouco menor do que a extremidade do cordão vocês lembram que nas extremidades do cordão a gente enrolou com o cordão de juta mas nas extremidades da corda eu vou colar um pedaço de corino marrom para dar um acabamento terminou que eu acabei fazendo no cordão de São Francisco também porque acho que ficou mais interessante e agora com a ajuda do mesmo pente vamos desfiar a corda também como eu havia dito a vocês percebam que na colagem da corda de sisal eu coloquei a parte desfiada bem mais alta do que a parte desfiada do cordão que a gente tinha feito antes peguei mais um pedaço de corda de sisal para fazer o acabamento de mais uma camada de tiras como a gente está fazendo gente, dessa vez eu fiz um trabalho diferente ao invés de fazer uma tira e as extremidades eu desfiar como a gente estava fazendo eu fiz uma curva ali aonde a gente estava com as partes desfiadas e subi novamente para o topo do cocá é porque dessa vez eu vou fazer um trabalho com a corda diferente que já já eu mostro a vocês depois que a gente introduzir um processo de pintura que me deu na ideia no meio do caminho gente, para dar uma realçada nas cerdas do nosso cocá eu peguei um pouco de tinta PVA verde meio verde oliva e dei um degradê nas palhas e realmente deu uma realçada muito grande e ficou muito mais bonito e para complementar a decoração do topo do nosso cocá eu fiz essas duas peças em gesso estou pintando de dourado ali para a gente poder aplicar lá em cima aonde depois a gente vai fazer uma outra decoração com aquelas extremidades das cordas que estão soltas ali que eu havia dito a vocês que no final depois que a gente pintasse a gente ia trabalhar as pontas da corda depois da tinta seca chegou a hora de colarmos as peças de gesso que a gente pintou de dourado depois de tudo seco tudo pintado tudo colado chegou a hora da gente trabalhar as pontas que eu deixei solta daquela corda lembra gente que a gente deu duas voltas para fazer aquela última tira lá sobraram aquelas duas pontas e agora a gente vai fazer um trabalho bem bacana com elas com a sobra das pontas da corda eu fui enrolando e passando cola quente até formar um desenho uma coisa meio arabesco para poder decorar o topo do nosso cocá e eu acho que ficou bem bonito e bem interessante eu gostei bastante do resultado espero que vocês tenham gostado e se você está gostando vai dar logo aquele like para o youtube entender que você gosta de tudo que eu produzo aqui no meu canal e se você não se inscreveu ainda no meu canal gente aperta aí o botãozinho se inscreve no canal e também não se esquece de ativar o sininho para você ser avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo por aqui um grande beijo a todos uma boa semana e até o próximo vídeo bye bye